Música Está começando o antenado, usando geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Nós vamos falar um pouco sobre os ensinamentos que nós aprendemos na história de Sadraque, Mesaque e Abidnego André, que língua é essa que está falando em línguas estranhas? Não Existe o relato bíblico de três jovens, Sadraque, Mesaque e um chamam de Abdenego, outros Abidnego Como você queira chamar, e é muito importante porque eles são amigos que estão vivendo durante o reinado do imperador Nabucodonosor E ele faz uma estátua de ouro e fala, todo mundo tem que adorar isso aqui Quando tiver o toque dos sinos, das cítaras, das gaias, todo mundo tem que se ajoelhar E a gente está falando aí de uma nação inteira, um império inteiro se ajoelhando E três jovens que falam, não vou ajoelhar não, não vou entrar nessa onda não Vamos falar um pouco sobre os aprendizados que nós temos disso hoje Que eu acho interessante, das pequenas corrupções, hoje a gente é muito assim Ah, isso aqui é pequeno, Deus nem percebe Se a gente se ajoelhar aqui, mas continuar adorando a Deus e se ajoelhar aqui só para não morrer Não tem problema Como é que a gente aprende? O que a gente aprende com esses três jovens? Sobre companheirismo, sobre obediência E também sobre Deus, às vezes deixa a gente entrar na fornalha E aí? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é bispo primário da Igreja Apostólica Emmanuel, em tempo grande, também teólogo, historiador, amigo bispo Alexandre Pereira Tive a honra de pregar domingo agora passado lá, bem-vindo até Nazão Geral Estamos felizes e estamos recebendo as felicitações até hoje da sua ida lá Espero que você volte Mas o assunto é muito importante, porque vai abordar algumas questões importantes, interessantes Sobretudo sobre esse desejo, essa produção de genuflexão, de dobrar os joelhos Que alguns sistemas tentam fazer, sobretudo com quem adora a Deus e sobretudo com quem é uma referência A gente vai falar sobre isso e eu creio que vai somar bastante Obrigado pela sua participação, também recebo ele que é pastor da Igreja Jardim Alcântara, em São Gonçalo Também é pós-graduado em teologia, pastor Walter Miranda, bem-vindo até Nazão Prazer em estar aqui, participando desse programa mais uma vez E que nesse assunto, desses três jovens, heróis, corajosos, valentes Dispostos no testemunho do nome do Senhor Possamos aprender muito nesse programa Obrigado pela sua participação, também recebo ele que é pastor Também é escritor e professor de Novo Testamento, teologia geral E pesquisador nas ciências humanas Só falando o pastor Hitler, dizer, pastor, bem-vindo, antenado E parabéns pela filhinha Amém, obrigado André Muito bom poder estar aqui com você, com cada telespectador Depois de algum tempo, quero agradecer o convite E poder estar junto aqui, nesse programa que é nosso E todo o Brasil está antenado agora Tenho certeza que muitos jovens, não só jovens Mas de um modo geral, vão ser abençoados, edificados Tendem em vista que fizeram de tudo pra tirar Deus De dentro, não só dos três, mas também de Daniel Não foi citado Mas não conseguiram Porque ninguém pode tirar Deus dentro de você Obrigado pela sua participação, pastor Também recebo ele que é bispo da Igreja Metodista Ortodoxa E senador Camará Ele também é líder do Congresso Nacional de Louvor Profético O bispo Wilson Teixeira, bem-vindo, antenado Tudo bem, queridos irmãos É um prazer a gente retornar a essa casa E poder compartilhar De uma história tão significativa Eu penso logo nos dias de descréditos Que nós estamos vivendo Mas que o exemplo desses rapazes, desses jovens Serve pra muita gente grande Gente de idade Gente cascuda Que tem sido, assim, tremendamente mau exemplo Pra essa geração Eita, Deus Bem-vindo Olha, você já pode participar durante o programa Nós vamos colocar na nossa tela Os contatos pra você interagir com o antenado em geral Eu já vou entrar, já que a gente está falando de fornalha Deixa começar quente já o programa A gente está falando, na verdade, de algo que parece muito o cenário do que a gente vive Muito hoje A gente está falando de um sistema Não só político Acho que um sistema de pensamento, de ideologia Onde, né, pessoas dão os braços, dão os amantes Pra isso não ter problema de Qual foi a expressão O termo, bispo, que você usa o giro Genoflexão Genoflexão De dobrar os joelhos pra coisas que a gente fala Não, mas isso aqui é bobagem, é pequeno E são, o que eu falei, de pequenas corrupções Né, que a gente pensa que é boa, boa, boa Daqui a pouco se denota Vocês entendem que a gente vive um momento hoje Existe um sistema Principalmente no Brasil De sociedade, de pensamento, de ideologia, de político Que tenta dobrar a cabeça de cristãos De líderes Principalmente aqueles que conseguem arrebanhar Grande número de pessoas Eu acho que sim Me apoia Tem que ir comigo, tira uma foto do meu lado Fica comigo Eu penso que, parece que o testemunho Ele está Um pouco banalizado E quem radicaliza E como radicalizaram os jovens No testemunho Daquilo que eles criam No Deus Hoje Se radicalizar nesse testemunho Eu creio que é taxado De certa maneira De extremista Santarrão Porque banalizou-se Bastante o testemunho Na verdade O mundão Está muito Sendo Sendo influência Na igreja Em todas as áreas Do mundo Há uma influência Muito forte na igreja E, por exemplo No meio político Crentes Até gente nova Crentes Que se metem no meio político Você olhava pra ele Em princípio No pedido de voto Você, bom Esse aí parece que vai fazer a diferença Mas quando cai lá no meio do caldeirão Pronto Você, ele se dilui Muda Não é mais aquele Você não vê Vivia beijando seus pés E pedindo oração Jejuando com você Até junto Mas depois que ele chegou lá Meu irmão Ele não sabe se ora Se jejua Desapareceu É difícil falar com ele E as informações A respeito dele Que a própria mídia mostra Algumas delas São até Tristes E que não condizem Com o testemunho De um cristão No meio político Sabe o que acontece? Infelizmente isso Nós estamos vivendo É, o que acontece é o seguinte Um segmento mais complicado De manter o testemunho político Nós estamos vivendo Totalmente Uma mudança De paradigma social Total A grande questão É que não tem como Dissociar O cristão da sociedade Ele é um ser social Que interage Então O pastor Walter está colocando A questão Descredo Testemunho O que acontece Hoje Por essa proposta De mudança de paradigma A sociedade Já está se tornando Cada vez mais humanista Nesse humanismo Desenfreado Louco Ela é materialista Ela é consumista Então a teologia Ela vem Prega Um materialismo Através da ideia Da prosperidade E eu não estou dizendo Extremista Se é no contrário A prosperidade da bíblia Mas sim A prosperidade que alguns pregam Mediante isso O que acontece A ideia se dá bem Então eu tenho que se dar bem A qualquer coisa Se tiver que dar uma gelhadinha Aqui ou ali Não tem problema Ninguém está vendo mesmo Então o que ocorre André Todas as ciências O pastor aqui é historiador Eu estava dando aula De filosofia E eu fiquei impactado Com a coisa interessante Da filosofia Por exemplo Coisa simples Conter Ele defendia o positivismo E ele acreditava A ideologia era a seguinte Que o equilíbrio das partes Que compõem o sistema Vai ser o seguinte Respeito As leis naturais As leis físicas E as leis sociais Qual o problema? Os homens estão criando Suas próprias leis Seus sistemas Nabucodonosor criou dele Mas três jovens Resolveram seguir qual lei? A lei de Deus E não submeter A proposta Que vinha de cima Sobretudo Contra Aquele que está Sobre todas as coisas Que é o nosso Deus Então o homem Ele quer Se dar bem Mas ele não obedece Nem leis naturais Nem leis sociais E nem leis físicas Querem mudar Todo paradigma Todo código Até civil Jurídico Dá o advogado Que pode falar pra gente Não é verdade? E nessa proposta De mudar O que acontece? Estão Cometendo torpeza E aí é na política É na teologia É na igreja Música E tudo Bagunçou tudo É dissociado de Deus O que dá isso? É isso aí Eu gostaria de fazer Uma pontuação Da seguinte maneira A centralidade Do nosso assunto Somos três jovens E não pode ficar Daniel Como ele já citou Aqui Fora Porque começa lá No início do livro Quando Daniel Já propõe No seu coração Uma postura E esses jovens Esses moços Que temem a Deus Nos dá um recado De se manter Firme Na identidade Seja Aonde for O pastor Aqui Nosso Amado irmão Começou a postar Logo A questão política Mas Em qualquer área Da vida Da sociedade Do trabalho Aonde tem dinheiro Aonde tem Influências Aonde tem Vantagens A questão É a seguinte O homem de Deus A mulher de Deus Ele é chamado Para se manter Firme Na postura Ética Moral Espiritual Manter A sua fé Limpa Firme Com as suas Identificações Com o reino De Deus E a identidade Que ele defende Daniel fez isso Aqueles jovens Eles fizeram isso Não vamos nos Ajoelhar Fique sabendo A Deus Que se não Ou seja Se o nosso Deus Também não nos Livrar Não vamos Adorar A sua Estado Estamos firme Na nossa fé Porque sabemos Para onde vamos Essa é a postura Que a igreja Deve ter Agora Infelizmente Hoje A influência É tão forte Da sociedade A banalização De tudo Está assim Tão frequente Que está se perdendo O senso Sacerdotes Estão caindo Num descrédito Cantores Estão caindo Num descrédito Estão jogando lama Estão Vendendo a moral Estão vendendo A santidade Como se Deus Estivesse assistindo isso Se concordando Com tudo isso Na verdade Nós vamos Prestar conta De tudo isso Essa geração Vai prestar conta De tudo isso E alguns ainda Jovem Para a conta de Deus Não Porque foi Deus Que comunicou E falou comigo Deixa eu ir para um rápido intervalo Daqui a pouco A gente volta Quero ouvir também O bispo Alexandre Porque eu tive com ele Essa semana Numa conversa E vocês estão falando De algo de ser influenciado E influenciar E me veio em mente Não sei se eu posso falar Mas uma palavra Que eu estava conversando Com ele Sobre segurança Às vezes a gente Quer passar uma imagem Para o mundo Que às vezes Nem dentro tem Ele está falando um pouco Sobre a questão da polícia Posso citar isso Que ele está falando Como é que a gente Quer passar E construir uma imagem Para fora de segurança Se aqui dentro do quartel Os armários Tem tudo cadeado Para que tem cadeado aqui É porque os outros Vão roubar Então vamos começar Então vamos começar a moralizar Aqui dentro Para a gente querer Poder influenciar lá fora Isso foi Impactou muito Isso tem passado Na minha cabeça Acho que tem a ver Um pouco com o nosso debate Que estamos fazendo hoje Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus Paz de Deus Paz de Deus Paz de Deus Paz de Deus